vamos ver se a ferramentinha aqui saca cano, o cano quebrou aqui dentro aqui é um cano de alumínio vamos usar o saca cano para tirar esse cano aqui, vamos ver se dá certo aqui e aqui é o princípio começar com o menor e a gente saca o sentido ao contrário mesmo, quando estiver se tirando a energia aqui já está desligada vamos lá graças a deus foi saca cano resolvido tirar o chuveiro quebrava vou limpar aqui e instalar o chuveiro agora então tirei a parte do cano quebrado do chuveiro usei o saca cano e instalei o chuveiro graças a deus deu tudo certo e quem quiser adquirir vou deixar o link aqui na descrição tá deixa o link do saca cano aqui na descrição quem quiser comprar valeu fui